Música Tá começando o Arruma Meu Marido, roda aí, olha que legal Vamos falar em partes do seu maridão? Eu vi, apareceu no Papai Noel já É? Não, a gente observa o cabelo dele assim Ele consegue a proeza de ser ao mesmo tempo calvo e cabeludo, né? Ao mesmo tempo, divino, doutudeza, né? Rodrigo Faro, em 1967, meu amigo uruguaio Henrique chegou no Brasil De lá pra cá, muita coisa mudou? O homem pisou na lua, o Brasil foi tri, tetra, pentacampeão A cidade não é mais a mesma e nem o Henrique Vamos ver o que o povo diz nessas mudanças? Vamos lá ver Acho que o Papai Noel depois da Guerra Mundial Papai Noel? Tem como ele ficar bonito? Não Desculpa, mas tá acabado Ah, ele tá pisando de um prato Papai Noel depois da Guerra Mundial? Um monte de pelo na cara Tira tudo Dá uma giradinha, deixa eu ver Vixi, tá meio derrubado, hein? Tá no ouvido Cortaria esse cabelo, tiraria essa barba, esse bigode Meu Deus do céu, o que que tem nesse cabelo aí? Parafina? É, porque assim, galã careca a gente só tem um, né? Que é aquele Vin Diesel lá, né? Dos Estados Unidos Mas eu não conheço outro galã careca Pra até, vocês conhecem mais algum galã careca, não? Conhecem? Não, né? Se bem que como eu falei, ele faz o penteado rocambole, né? Ele lambe a mão, joga um pouco pra cá, um pouco pra lá Pega o cabelo aqui do paralama e bota pra cima, né? Aí cospe, põe saliva, pensando que cobriu a cabeça Mas não adianta porque fica, né? Aparecendo a serra pelada, né? Pra dar uma disfarçada, né? É, mas não disfarça nada Não adianta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com isso Quer ver só? Humberto, pode mexer na cabeleira Ou melhor, na ausência de cabeleira Do Henrique, olha aí Rodrigo Faro, toda vez que a gente vem falar com o Luizito É porque faltou cabelo na área, né Luizito? Com certeza Não é diferente com o nosso amigo Henrique O Henrique veio do Uruguai pra o Brasil de carona Foi no caminho que você perdeu? Não, eu não perdi cabelo nenhum Mas tem que tirar o bonezinho pra me dar uma analisada aí, ué Não, tem bastante cabelo aqui Olha Não vai na dele não, Luizito, porque nós temos flagrantes aqui, ó, do aeroporto Então, amor, pode analisar o material Olha lá, olha Humberto, esse daqui vai dar trabalho É, até porque, né? Eu dico que você sabe Que um homem sem cabelos é como um jardim sem flores, não é verdade? Bom, seu Henrique, agora eu vou tirar o bonezinho Pra gente fazer uma análise direitinho aí do seu cabelo Você tá louco Vamos lá? Tudo bem O que a Interlice faz? Tudo bem É uma restauração capilar Ou seja, é uma nova tecnologia Nós vamos devolver ao senhor Os cabelos que o senhor perdeu De uma forma, sem cirurgias, sem perucas Nada disso É uma restauração capilar que vai dar você novos cabelos e vida normal Pode nadar, jogar bola Inclusive, ó Eu era careca, o senhor acredita? Olha o Luizito como ele era Mas vem cá, esse cabelo não é seu? É meu Eu comprei Ora Quem já te conheceu, jamais me dizer que esse cabelo não é teu E esse meu rabinho aqui, vai ficar ou vai sair? Isso é secreto Você solta o cabelo pra mim um pouquinho, por favor? Tem, cara, como não? Olha lá, vai soltar e vai continuar igual Assim tá bom Ué, mas continua preso? Claro, é meu charme Falei, olha lá Olha lá Solta o cabelo, continua preso É o charme dele Henrique, prazer, hein? Henrique, prazer, hein? Prazer, hein, Rita? Prazer, hein, Rita? Será? Olha lá, cortando os peitos Rodrigo, para aquele Henrique ali, ó Passado Não existe mais, Luizito? Não É agora Perfeito Tá pronto? Tá uma beleza aqui lá É mesmo, tá prontinho Oi, Henrique, e aí? Tudo bem com você? Beleza? Tá pronto, ele tá pronto Pessoal, chegou a hora É agora, hein? Eu quero ver toda a minha plateia com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo mandando energia positiva Você de casa também Todo mundo mandando a maior energia E contando comigo, hein? Vamos lá Que a gente vai ver o novo marido da Cleo Cinco Quatro Três Dois Um Arruma meu marido Pode abrir o telão Aí vem o seu novo marido arrumado Henrique Olha Olha ele Ele ficou com cara de galã Vem cá, Henrique Meu Deus do céu Gente inacreditável Vai lá abraçar o teu maridão Você tá morrendo de saudade Vai lá Que lindo Gente do céu Presta atenção Você de casa Presta atenção no antes e no depois do Henrique Olha como ele tava e como ele ficou Olha Milagres existem Olha isso Olha, não é, não é, não é possível Não é possível Olha Olha Gente Agora É, parece o seu pai Agora me conta Como é que foi participar do programa Como é que foi essa mudança de visual Uma aventura maravilhosa Adorei Vocês fizeram o máximo Você, sua maravilhosa equipe Fizeram tudo por mim Como é que você tá se sentindo? Nossa, tô me sentindo um amigo Sou outra pessoa Fiz uma Só medo Fiz uma Eu tô me sentindo um amigo V Pitt Na Vividade Vividade